Você me traiu, um morador de rua Mas não fiquei chorando Eu saí de casa pra esquecer a dor Fui pra rua com ele, aprendi a ser um pegador Você acordou cedo, tomou banho, se arrumou Passou batom nos lábios, também se perfumou Passou na academia e disse te amo meu amor Hoje eu não vou malhar, tô sentindo muita dor Mas virando a esquina você se encontrou Com um cara que outro dia te falou de amor E se hoje você chora, a culpa é toda sua Você me traiu, um morador de rua Você me traiu, um morador de rua Mas não fiquei chorando Eu saí de casa pra esquecer a dor Fui pra rua com ele, aprendi a ser um pegador Mas virando a esquina você se encontrou Com um cara que outro dia te falou de amor E se hoje você chora, a culpa é toda sua Você me traiu, um morador de rua Você me traiu, um morador de rua Mas não fiquei chorando Eu saí de casa pra esquecer a dor Fui pra rua com ele, aprendi a ser um pegador Você me traiu, um morador de rua Você me traiu, um morador de rua Mas não fiquei chorando Eu saí de casa pra esquecer a dor Fui pra rua com ele, aprendi a ser um pegador Você me traiu, um morador de rua Você me traiu, um morador de rua